E é isso aí galera, estamos aqui na Barra Funda, dando aquela limpezinha no carro de leve, pegamos uma chuvinha aí, o carro estava meio sujinho de barro, tem que dar aquela tapeada lá né, uma tapeada bonitinha aí ó. E é isso aí galera, beleza? Forte abraço aí a todo mundo que curte aí o canal aí ó, o mundo do ônibus, aí ó, daqui a pouco fazer o embarque aí, na Barra Funda aí, beleza galera? Forte abraço aí.